E aí, fala rapaziada, como é que vocês estão velhos? Começando aqui mais um vídeo no canal E bom cara, dessa vez aqui né mano, eu tô aqui no Bloxy Fruit aqui como vocês podem ver E nossa cara, sério, mudou muita, muitas coisas cara Olha só isso daqui cara, agora o cogumelo fica aceso mano Ontem eu achei até que era eu que tava meio doido né mano, junto com o Koji lá na Cal Mas era realmente o cogumelo aqui cara, agora eles mudam Cara, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o Hood cara, como é que ficou aqui mano Um negócio tipo assim, agora não tem mais aqueles baús mano Que a gente via os, tipo assim, as swords aqui, tá ligado? Por exemplo, aqui a gente via as swords, aqui a gente via os, tudo que tinha, tá ligado? De acessório, de sword, e agora cara, tá tudo aqui ó Vem aqui ó, menu, itens, mano agora tá tudo aqui cara Fruta, acessório, tá tudo aqui, tá ligado? Até os materiais aqui tu consegue ver ó, os bônus ali ó, que eu tenho Aqui, ectoplasma, os candies mano, sério, eu tinha muito candy Olha isso cara, mil candies que eu tinha cara Então, é velho, mudou bastante coisa Mas enfim, hoje né mano, hoje não vai ser pra falar nada disso né cara Hoje eu vou testar uma fruta aqui mano Sério, eu já queria testar ela há muito tempo né Pra eu ver como ela tinha ficado Que é a spin mano Cara, na moral cara, veio o Dog Awakening Cara, mudou várias frutas incríveis E eu tô testando a spin mano Nossa, que cara insano velho, então Bom, hoje vai ser isso né, porque cara A spin é uma fruta que sério velho Eu gosto bastante e Infelizmente na maioria dos jogos Na maioria não né cara, fala que é verdade né Em todos os jogos de One Piece Ela é muito ruim, tá ligado? Então, bom, ela só serve pra ficar voando né E aqui mano, eu acho que esse daqui é o primeiro jogo Que tu adicionaram ela pra tipo Pra dar dano, tá ligado? Então vamos ver aqui, não, nem aqui não velho Olha só aqui pra, mano, sério, eu tô ficando louco mano Enfim, ó, tu vem aqui, beleza, já vem aqui Aí, beleza, ela tá aqui na loja, ó Vê, vou comprar aqui já por 700 e pouco mano Então pronto, ó, já adquiri aqui já né cara Já adquiri, nossa, olha o jeito que eu falei Caraca Mas enfim, já peguei aqui já né mano Aqui a espina, como vocês podem ver E cara, olha só isso daqui já mano O primeiro ataque dela, ó Olha isso Meu Deus, ah não, cara não, cara Meu Deus do céu, cara Eu vou ficar muito emocionado Mas enfim, bora logo testar logo ela aqui né cara Aqui nesses NPCs aqui Aproveitar também pra upar né Deixa só ver aqui como é que tá aqui meus status Hum, beleza, beleza, beleza Tenho bastante em fruta mano Então ó, vamos Toma Nossa, olha só isso Nossa mano, sério Meu Deus do céu velho Que fruta incrível velho Deixa eu ver aqui se eu tô mudando pra ele É, claro que eu tô mudando né Pô, esse daqui é a spin né Não, 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 não é uma chopper não velho Mas enfim, bora logo aqui mano Calma aí ó Nossa, aí pronto Agora, agora acho que eu já consigo já ó Mano, se eu não matar aqui agora vai ser triste É, não matei velho Mas enfim, cara O importante é que essa fruta aqui cara Ela tá dando dano velho Olha isso cara O mais spin tá dando dano Agora dá pra, agora dá pra fazer o famoso meme né O T-Solo de spin Nossa mano O cara que deve falar isso daí pro oponente Deve deixar ele muito triste tá rapaziada E nossa mano, eu pei Cinquenta e... Cinquenta e quanto? Cinquenta e sete Caraca mano, tava o número aqui né Cinquenta e sete eu não vi né velho Mas enfim, bora agora aqui logo testar aqui né Deixa eu ver aqui O X Nossa mano Que que é isso? O F é o que? É o voo? Ah, beleza Nossa, olha aqui mano O voo como é que ficou? Eu consigo usar os ataques no voo? Não, não consigo Mas pô, se desse pra usar também Cara, nossa, essa spin aqui também tá bonita hein Sério, rapaziada O Blox Fruit mano Ele sempre traz umas atualizações Tipo, muito boa Tá ligado mano Caraca, sério Que incrível mano Vamos testar aqui nesse bicho aqui ó Vamos testar aqui o X Ah, então Calma aí, calma aí, calma aí Eu acho que eu já aprendi já a usar o X mano O X eu tenho que começar de longe Se eu não me engano ó Calma aí, calma aí Deixa eu só recuperar aqui Enquanto isso eu vou tirando um daninho dele aqui Beleza, noventa Cara, eu acho que tá tirando um pouco dano agora Mas depois quando eu tiver Um, mais bagulho Vai tirar bem mais, tá ligado? É, é isso daí, é isso daí mano Deu novecentos de dano Melhor Nossa Mano Que fruta boa velho Se tu tomar um ataque Meio que cancela Tá ligado? O hit que tu tomou Ah, beleza Beleza, beleza Novecentos e oitenta Deixa eu ver aqui Beleza Mil Nossa, dois mil de dano velho Caraca Isso daqui é o mais pintar Cara, eu tô doido pra testar ali agora O C mano Pra eu ver o que que o C faz Nossa, eu vou não matar Aí, beleza Não matei Toma, toma, toma Nossa Que isso velho Na moral cara Cara, que fruta incrível mano Acho que essa daqui é a melhor spin né cara A melhor spin dos jogos aí de One Piece Mano Ou vocês conhecem alguma spin melhor do que essa daqui Cara Porque aparentemente essa daqui é a melhor Aí pronto Combei mano Caraca Consegui tirar dois mil e pouco também de dano cara Essa, essa fruta aqui mano Essa fruta não né Esse ataque aqui a gente tem que usar ó Tipo assim ó Usa o X ó E vai cercando o inimigo ó Viu ó Que dá bem mais dano Cadê ele O maluco subiu Nossa mano Sério que fruta incrível cara Mano Na moral cara Que isso velho Cara, eu poderia Esse momento eu poderia estar testando a Doug Poderia estar testando várias outras frutas Que isso cara Aí ó Ele ainda some ainda Poderia estar testando sei lá mano A Dark que mudou né cara A fruta aí do Luffy Mas eu tô aqui velho Testando a Spin cara Que que é isso Ó Nossa mano Sério muito incrível Tá rapaziada Papo reto mano Caraca Nossa senhora velho Você tá louco velho A Spin mudou Sério Eu fui que Eu tô bem feliz tá cara Que a Spin tenha mudado aí né Porque Como eu já falei cara A Spin É uma fruta que tipo assim Eu gosto bastante tá velho Sendo que Né Eu não falo nada pra Não ser crucificado né O pessoal não ficar falando Olha isso Olha lá ó Haha Ele gosta de mais Spin Não sei o que Mas não cara Mas sim cara Mas sim cara Tá certo cara Gosto bastante aqui de mais Spin Ah matei sem querer né velho Meu Deus do céu Nossa eu peguei um Não sei o que lá Scrap Metal Deixa eu ver aqui Mano Agora que eu tô vendo Esse item aqui Rapaziada Esse Scrap Metal Parece que vai ter alguma fruta Que tu Meio que vai conseguir Craftar Tipo assim Deixar ela mais forte Tá ligado Um exemplo A Flame dá mil de dano Se eu conseguir colocar uns itens nelas ali E tal Se eu conseguir juntar mano Esses itens aqui ó Ela meio que Sei lá Vai dar dois mil Tá ligado Se ela dá mil Ela vai dar dois mil Mano Esses itens ali Que eu vou colocar nela Tá ligado Então Mano Vai ficar bem insano Tá cara O sistema Esse sistema aqui Que o Bloxy Fruit Tá colocando velho Sério Tá muito bom Ó toma Toma aqui o helicópter Helicópter Mano Sério Cara Olha aqui esse voo Ah Beleza Mano O cara O cara cancelou Meu voo Mano Nossa Que triste Rapaziada Papo reto Mano Toma aqui Então ó Vai lá pro alto Lá mané Boa É isso Fica feliz aí Agora Toma agora aqui Usei ó Nossa Que que é isso Cara Ontem Agora que eu tô vendo Ontem A minha mira Não tava Tipo Bolinha Tá ligado Ontem A minha mira Tava Tava tipo Mais certinha Eu não sei porque mudou Mas enfim Mudou Mudou Vou fazer o que Né cara Mudou Não tem Não tem mais nada O que fazer Né Vambora aqui Vamos aqui O X Nossa Liberei Liberei aqui A última skill Rapaziada Liberei Mano Liberei aqui Já a última Cara Meu Deus do céu Mano Vambora Deixa eu ver O que que o C faz Caraca Que é isso Mano Ah não Cara Eu não acredito Nisso Cara Mano Ah Papo reto Mano Cara A spin ficou Uma fruta Muito maneirinha Tá rapaziada Sério mesmo Cara Sério mesmo Sério mesmo Mano Não tem como Tá cara Olha só Isso daqui Cara Ó Ele vai girando E jogando Os negócios Cara Olha isso Nossa Mano Papo reto É a melhor spin Né cara Dos jogos aí De One Piece Mano Papo reto Se antes a spin Já era incrivelmente Incrível Depois disso daqui Então Agora que ela tem ataque Ai Nossa Quase que eu entrei ali Num lugar ali secreto Toma É isso mano Solado Caraca Mano Olha aqui Olha aqui Esse voo Aqui Rapaziada Olha aqui Esse voo Aqui Mano Cara Não tem coisa melhor Na spin Do que o voo Cara Então ó Olha aí Olha isso aqui Cara Que coisa Incrível Mano Ó É O ruim É que o voo Dela tá um pouquinho Devagar Né mano Tinha que tá um pouquinho Mais rápido Deixa eu ver aqui Se eu consigo usar o negócio É Ainda não consigo Eu achei que Conseguiria Quando eu vi o trailer Eu achei que eu conseguiria Usar o negócio Aqui em cima Da spin Mano Mas não Não consigo Tá Aí Vamos Vamos ver aqui Se eu consigo matar ele Aqui rápido Tá cara Dessa vez aqui Que eu já tenho tudo Ó Bomba é assim Aí Calma que eu usei Tudo errado aqui Mano Caraca Eu usei tudo errado O que que foi isso aqui Tá velho Meu Deus do céu Mano Maluco usou tudo errado Cara Beleza Ó Calma 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 Pronto Pronto Encheu Vou começar aqui Com o Z Depois o X Ó X Nossa Combado Olha o combo Olha o combo Dessa lenda aqui É mano Eu achei que ela daria Um pouquinho mais de dano Mas eu só tenho Um 100 ali também De De negócio Mano Só a 100 aqui Que eu tenho De maestria Então Pelo menos agora Mano Quando o pessoal Comer a espinha Tipo assim Comer a espinha Errada Porque gostou Do modelo da fruta Não vai ficar Tão decepcionado Mano Porque Agora tem como To atacar Tá ligado Então É mano É isso né Quando adicionaram Um ataque Na espinha E ficou muito bom Tá velho Então Caras Eu acho Que o vídeo Foi esse Tá mano Eu acho até Que o vídeo Ficou muito grande Eu queria só Testar a espinha E já sair Mas Enfim É isso Cara Se vocês gostaram Do vídeo Deixa aquele like E se inscreve Que como vocês Vai estar me ajudando Demais Com o crescimento Do canal E é isso Tá mano Hoje eu acho Que ainda vou postar Outro vídeo De blocos Então fica aí Por dentro Do canal Beleza Então é isso Valeu Até a próxima Fui Tchau